É isso aí, amigo! Acabou o primeiro tempo para Serra Braca e Alto do Céu. Alto do Céu que veio em busca de uma vitória e sai vencendo esse primeiro tempo ainda por 1 a 0. Nós estamos aqui com um vagão que está dando as assistências para você travar a linha com ela. E assim você fez o porta-luz ali e deu aquela jogadinha, aquela maladeça que você tem. E o futebol que saiu na cara do gol cabiciou e fez o gol. E esse jogo era para ter, pelo primeiro tempo, o futebol que a equipe do Alto do Céu chegou e apresentou. Ou seja, era para estar ganhando esse jogo com o Placa mais relástico ou está de bom tamanho no primeiro tempo? Rapaz, eu acho que está de bom tamanho, porque o time deles é bom também, a equipe deles é boa. Tem bons aves, bons goleiros, tudo e tudo. Eu acho que está um jogo bom, um jogo razoável para as duas equipes. Tanto a nossa equipe é boa que a minha equipe é boa também, então é um jogo razoável. Você que vai agora para o intervalo, o treinador já lhe chamou e falou um negócio aqui no seu ouvido. É uma substituição que vai ter ou você vai permanecer aí, você está apresentando um belíssimo futebol. E o que foi que o treinador falou para você? Ele falou que no segundo tempo agora vai fazer uma substituição para ver se o time, como é que ele rende demais na frente. Aí ele vai botar um aí, perguntou aí quem botar, eu estava dando uma sugestão, eu sei que não vale, mas eu estava falando. É isso aí, você acabou de ver a palavra de Vacão aqui, que chega aqui fazendo aquela belíssima porta-luz aqui. E assim foi o que resultou no gol da equipe do Alto do Céu, que saiu vencendo por 1x0 ainda no primeiro tempo.